Pois é pessoal, estou por aqui, estou cerrando esse ferro aqui que é para fazer os pés de coluna lá da casa de São Antônio, começar de novo, não é meu anjo? É sim pessoal, um bom dia maravilhoso. Pois é pessoal, graças a Deus vamos continuar de novo e vai dar tudo certo com a permissão de Deus. E aí, está aqui, está aqui. E é isso ai pessoal E depois a gente vai mostrando Devagarzinho Devagarzinho O nosso serviço ali em nome de Jesus Pois é pessoal Tô por aqui nessa manhã de novo Arrumando essa ferragem aqui Já que o ferro já veio Tamo na rotina de novo E eu agradeço a Deus por isso Porque É Seu Antônio logo tá na casinha dele ali É isso ai meu amor É sim se Deus quiser Aos pouquinho ele tá fazendo né Logo logo com fé em Deus vai ficar pronta a casinha dele né E apoio Uma benção O dia hoje tá meio nubrado É Meu esposo aqui fazendo essa ferragem E o que dá pra mim ir fazendo A gente vai fazendo também né É verdade É verdade O tempo tá nubrado A gente vai fazer A gente vai fazendo né A gente vai fazendo né amor É sim graças a Deus né Estamos aqui Estamos aqui nessa manhã Agradecendo esse Deus por mais um dia né É Estamos aqui com vida Cada um de vocês aí do outro lado também Na nossa rotina Na nossa rotina É verdade Pois é pessoal Depois a gente continua de novo Mostrando Mais alguma coisa aqui Da nossa Trabalhada Pois é pessoal Terminei aqui já ó Esqueleto aqui ó Ele não vai ser esse tamanho Ele vai ser cortado Pra ficar com 1 e 10 Entendei Ficar com 1 metro e 10 ele Tamanho ó Ficar com 1 metro e 10 Tô fazendo aquilo agora É pra terminar Tô armando esse aqui pessoal Esse aí tem quanto tamanho? Tem 90 Tem umas maquinazinha de solda pessoal Que a gente chega aqui ó É mais prática né É Fica assim Fica Fica Lá em marcelor ele solda Fica bom pessoal Aí não precisa estar amarrando né Não E já vem armadinha Já vem armadinha Compa o tamanho que a pessoa quiser Só que aqui não tem pronto aí tem que fazer isso né Tem que fazer É verdade Essa tem 90 centímetros Não sei se vai dar tempo armar tudo hoje essa Toda É muito grande É muito grande demais Essa peça você tá amarrando o arame aí Como é o nome dessa ferramenta? Troquei Mas só que eu não troquei não Ainda é minha ainda Ai meu amor Deus é lindo né meu anjo É sim E graças a Deus A lavourinha tá molhadinha a terra E tá vindo chuva de novo pessoal É isso aí É chovendo fazendo sol Chovendo fazendo sol E a gente gosta porque Chave de noite Pelo dia estiado Né meu anjo É sim Às vezes de dia dá uma garoazinha né Também A chuva por aqui é bem vinda Onde ela chegar é bem vinda né É bem vinda Olha as araras chegando Ei Quando eu escuto essas Deixa eu senta ai meu anjo Quando eu escuto essas araras cantar Pessoal assim ó Eu me lembro de um colega meu O Silvo Que eu chamo ele de Siba Né Um abraço Siba É Passou um Um monte de araras por aqui Siba Mas lembrei de você É um cabra muito bom Siba Uma pessoa boa Que Deus abençoe ele e a família Esse ai meu anjo É sim É sim Ele é igual todos os meus escritos Seguidores Tudo gente boa né moço É sim pessoal E ele é meu escrito também Ele sempre assiste Ele curta a gente também Né meu anjo É sim Olha a chuva Eita Não pode molhar o ferro mo Por que? Porque derrete Ai meu pai Que agosto É de açúcar seu Chico esse ferro É não fi é de agudão doce Eita Olha meu anjo Tu atrena ali no banco molhando Eita Agora essa daqui vai travar mesmo Se molhar A Miriam A Miriam Mas levei dela agora de agudão doce Amor É sim Pois é pessoal Estamos por aqui de novo Olha essa semana que a gente tem que escolar os pés de maracujá Olha a carguinha como ele está Olha Mostra aqui moço Qualidade de maracujá invocada Olha Olha como ele é diferente Mostra mais de perto O de baixo Olha a qualidade Não pode Né meu anjo É sim Vem pessoal Vou ter que ajeitar isso hoje A chaca já está ali né meu anjo É sim pessoal Também pessoal Pode até pensar que o vídeo É repetido Mas não é É porque a gente estamos Os frutos estão Ficando bons A gente temos que colher Né meu anjo É sim pessoal Olha Olha um aqui Olha Olha Os frutos ficou bons A gente tem que colher Pra não deixar Se perder Olha Esta vez Tamo esse Tá Tamo Olha um aqui Olha Olha um aqui no chão Vem Olha Olha um aqui ó Olha esse já largou do talo Olha Olha o talinho aqui ó Pode tomar faca amor amor Aqui Olha aqui pessoal Já largou do talinho ó Olha Tá vendo E é assim pessoal Não Sempre tem né amor É sim Graças a Deus Todos os dias tem suco de maracujá Não falta Olha Olha Coisa linda ó Olha 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 que maior Olha Já largou do talinho aqui ó Olha aí ó Olha outro aqui dentro Olha 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 Bonito A gente pessoal E é novo esses pés de maracujá não é meu? É novo meu amor Novo novo Já está produzindo É a mão de Deus minha filha A mão de Deus Para quem Tem muita fé nesse Deus lindo e maravilhoso Ele cura a gente no piscar de olho Né meu amor É sim Olha pessoal Mais outro Vem né Olha aqui mais um aqui ó Ué E é isso aí pessoal Foi nesse pedacinho né A quantidade já que está juntando Não foi um pedacinho não Foi inteira Foi inteiro Vem Olha aí Pois é pessoal Estou mostrando ó Fruto da terra de novo ó Eu não posso fazer nada Temos que mostrar né pessoal Estamos com a ordem ainda não É sim E eu quero que cada um de vocês goste do nosso conteúdo Né E estou aqui esperando ó Para vocês tomarem um suquinho de maracujá E levar também para casa Né meu anjo É sim pessoal Pois é pessoal E depois a gente continua de novo E aí 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 Olha menino Eu não estou entendendo isso O que tu quer dizer com isso Eu sou xirra Agora vamos começar o serviço pessoal aqui Seu Antônio Vem amor Tô colocando aqui pessoal Essas cerâmicas Porque como a sapata é baixinha Eu não uso as taubas Né meu amor É como As taubas é poucas né É Aí eu vou Bater por aqui pessoal Fazer um ele aqui Com essas caubas Fazer um ele aqui com essas caubas aqui Que é pra Que é pra fechar aqui o pé dessas colunas Né meu anjo Tipo um cachote né É Como o meu amor vai ter que dar uma paradinha Pra me ajudar a sustentar aqui né meu anjo Assim pessoal Dá uma ajudinha a ele aqui Pra poder apregar a tauba aqui É Pra fazer esses elezinhos Depois a gente continua Mostrando pra vocês Aqui seu Chico e a Bela aqui com a gente No serviço seu Antônio Botando essas taubas né meu anjo É meu anjo Tô botando aqui essa tauba aqui E agora eu vou botar aquela outra dali do canto Que já foi Tô botar aquela né amor Botar aquela dali Tem que ser duas né É Pois é pessoal Se eu já tinha outra palavra Esses capim Pelos né Pelos do capim Agora eu vou botar aquela outra ali Vou pegar o tatáuba pra botar ali né meu anjo Assim Vai buscar Vamos buscar o tatáuba E a Bela tá andando por ali pessoal Chega Bela Chega menina A Bela tá aqui gente Tá aqui não A tauba é daqui ó Tá aí A tauba é daqui Tá lá Dá pra ver meu amor Iriquinho Dá É o reflexo do sol Mas dá pra ver Muito bem Meu amor Agora vai dar uma paradinha pessoal Que a gente tá colocando as taubas pra depois Né meu anjo É sim pessoal Colocando as taubas pra depois a gente A gente vai amarrar E se der tempo hoje bater o concreto a gente bate Se não der deixa pra amanhã né meu anjo É sim pessoal Pois é pessoal Pronto pessoal Já coloquei essa tauba aqui Já tá certo Já coloquei aquela E já coloquei aquela outra lá ó As três Já tá tudo pra encher Né meu anjo É sim pessoal E agora pessoal Vou colocar essa daqui ó Essa daqui também já tá pronta né meu anjo É que é curtinha E a cerâmica já Já ajuda Ficou bom aí É Aquela também já tá colocada né É que é curtinha E a cerâmica deu na altura Como já tem A amarração dos tijolos Já se viu de base Como tava por dentro Não foi? Foi Agora tem aquela outra de lá né meu amor Tem que ser duas tauba Uma por fora E aí arrumar a outra por dentro A não ser que bote a tauba por dentro E esse bicho por fora Aqui é um né meu amor É Já vai ter que ser de tauba Vai Né meu anjo É sim Vai ter que ser de tauba O outro também Tá por aqui a bela gente Tá aqui não É sim Eu acho que dá na altura Foi Eu acho que esse outro aí Vai dar na altura Vai dar Aqui né Só amarrar agora né Agora vou buscar os arame Vai pessoal Vai ficar boinha cá Seu Antônio A partir agora É fazer A amarração com essas ferragens Né meu amor Onde falta Na sapata É Pode ir meu amor Pra cá Como é que tá o nosso Descrito Pega um pouco de concreto Não É Assim a sapata da casa dele Não pegou tão alta não né Não Pois é pessoal Vamos dar uma paradinha Que terá me ajudar aqui agora Pois é pessoal Aqui como eu disse Já escurei Com a cerâmica aí Nesse modo de tijolo Ali já foi colocada As talvas tudo ali ó Foi colocada tudo ali As talvas já Mostra lhe a mão Olha Essa daqui Já foi colocada também Esse estoquinho Aqui ó Com essa outra talva aqui ó Já tá bem amarrada É sim Já foi colocada aqui também ó Já amarrei também Já foi colocado Né E amanhã pessoal Que eu vou colocar Esses pedacinhos aqui Que não vai dar tempo não Já tá essa hora Vou colocar esses pedacinhos De talva Pode colocar até Os pedacinhos de cerâmica Que tem lá né amor Fazendo o Lzinho né É coisa a porca Tá bem baixinho Dá pra colocar E amanhã em nome de Jesus Eu vou fazer concreto Pra encher mais critério Essa Essa baixa de coluna Pra o Pra ficar logo pronta Porque só eu tenho que comprar Depois a Astralissa Pra gente Montar o radier aqui em cima É isso aí meu anjo É sim Era pra eu ter feito isso hoje de manhã Mas não deu que eu tava ocupado E ainda tive que ir a bom conceito também Comprar um material pra outro serviço Que eu vou fazer em Rainha Isabel E como a dona do serviço mora distante daqui E não deu pra ela fazer esse movimento Aí ela Mandou eu fazer esse movimento De compra de material Aí Graças a Deus Foi tudo resolvido Né E também como Deus também tá resolvendo aqui O serviço do Senhor Antônio Pra dar tudo certo Né meu anjo É sim E a Bela tá por ali Tá aqui não Né Bela Vem cá minha linda Vem Vem Suba Vem pessoal Tá gigante A cachorrinha aqui não cabia na mão Não Era Cabia na mão Não era mó ela Não crescia Não crescia pessoal Agora tá desse tamanho Agarrando pedra Aqui Ô Bela Vem cá Vem Bela Vem Bela Vem Bela Vem Bela cá Aqui Tá obediente pessoal Chamou ela já vem Pois é pessoal Eu agora vou dar uma parada por aqui Que já vai ficar pra amanhã Em serviço pra encher de concreto Com fé em Deus Em nome de Jesus E agora a gente vamos pra casa Fazer outras coisas Né meu anjo É sim Pois é pessoal Ai meu pai Chega Bela Chega Bela Chega Bela Chega Bela Chega Bela Aqui Chega Bela Eita conseguiu Eita Tá vendo pessoal É a Bela Chega Bela Aí Oi Mas que é dela Então pessoal Vou plantar esse feijão aqui Que a dona Nina Dona Nina Uma nossa inscrita Mandou Como agora tá chovendo Agora a gente tá plantando A cimento que ela mandou Né meu anjo É sim O nome desse feijão É Vage Vage Tá aqui um A gente vamos plantar um Porque veio pouco né Mostra direitinho o feijão Para o povo ver que qualidade A pessoa É aquelas vagenzinhas Deu para ver Deu para ver né Uhum Aí É um tipo de feijão 70 dias né meu Para nascer 70 dias para colher E para nascer Eu não sei Quando nascer a gente vê Demora muito não É igual aos outros feijões Eu acho Como aqui tem Esse negócio De agoação né Uhum Aí vai ficar bom E A tira Que Uhum Quem sabe a gente pode Botar umas varinhas Para ele subir E ele sobe Eu sei Não sei bem Como é esse feijão Não Mas estamos plantando aqui Seja o que Deus quiser Vamos aqui sem plantar Se ele ramar a gente faz um estaleirozinho É isso aí pessoal Foi plantado agora o feijão Varginha e agora vai plantar o que amor? Vamos plantar Essas pimentas aqui Essa pimenta não foi da que ela deu para nós não Essa que a gente comprou Aqui ela deu para nós Ela disse que plantar separado das outras Pode ser que elas fiquem ardidas Pode ser que elas briguem Ela não fica ardida ela disse Ah é Ela não sabe E essa daqui é de cheiro é? Também não sei viu Mas disseram que é muito saborosa Essas pimentas Então a gente falando de plantar essa pimenta Não teve como plantar Não foi meu anjo Foi Mas hoje é o dia É Hoje a gente está aqui para plantar essas pimentas Mamou E como os canteiros ficam largos Que você deixou Dá para plantar elas aqui né É Qualidade dela É Quantas pimentas tem Quantas pimentas Mais duas Não cobram muito não elas Estou cobrindo Viu filho A gente já tem bastante pimenta por aqui Mas se tiver uma variedade de pimenta diferente É bom também né meu anjo Depois você bota onde vai plantar Caiu uma no chão Duas 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 Caiu uma Duas E lá Já apresenta lá Tá bom né meu anjo de pimenta Vamos experimentar ela né Vamos ver Vamos ver Vamos ver se vai dar Sobrou ainda foi Sobrou Vamos plantar tudo não né É isso aí pessoal Estamos plantando tudo aqui nessa pimenta E agora meu amor vai plantar o que meu anjo Plantar Fava Fava Tem fava Tem café E café Que eu achei uma semente gente Que eu tinha guardado Vamos plantar para ver se vai nascer Agora que está bem molhada a terra né É verdade pessoal Pronto Vamos plantar Lá na frente agora né meu anjo A cebola já está nascendo A cebola de cabeça Essa aqui já estava brotando um olhinho Aí ela saiu primeiro do que as outras É isso aí pessoal Lá a gente já mostra né meu anjo É sim pessoal A gente agora está plantando a semente de café Né amor É sim Mostra para o pessoal que jeito é a semente Não precisa cobrir muito não Essas pretinhas gente A semente de café Olha aí A semente de café Vamos ver se nasce né É Aqui tem um aqui que está pegado Está bonitinho Mas tem um coisinho que corta né meu anjo Ah sempre está cortando E esse daqui está bonitinho Mas já cortou Depois a gente corta com a tesoura Esse galhinho seco E botar um adubozinho nele E agora Vai plantar por aqui Aqui era uma Caso nasce a gente pode até mudar ele depois Daí né Deixa aqui né meu anjo A gente pode fazer sabe o que aqui meu anjo Botar uma coisinha de pau assim ó Entendeu Aqui era outro Mas está muito perto da curva né Está mais seca aí né Olha que esse daí Ah mesmo é Está sequinho Faz sequinho de pau Entendeu Sequinha de ripa Não rapaz É aquele pauzinho mesmo Que a gente cortou Seca Ah sim Está lá aqui mesmo Né não É Tem futuro Porque Agora tem folha É Tá bom Então aí a gente faz sequinho assim Para não estar entrando essa aí O enxuvilho está entrando Para dele Não deram outro O outro era aqui assim né Não assim ó A gente faz sequinho de pau também Mesmo que a macaxeira fica grande né Mas Ele É um tipo uma árvore que cresce né É Mas não vai atrapalhando Vamos ver né Faz Deus né Ah aqui também tinha outra Como não fica muito embaixo Da mangueira Dá para botar outra aí Aí faz também A sequinha de pau né É sim E está bom que a terra agora está molhada né Já pois Confiando em Deus Que vai dar certo né Não dá certo Só o outro aqui meu Vivoia É Tem esse daí A gente vai ter que dar um adubo a soneira Que é um pezinho de café gente Os que a gente plantou Tem outro aí meu anjo Dentro da roça Olha aí um pé de café ali O que está atrás da macaxeira Olha aí outro Vivo É E tinha outro aqui ó Bota a semente ali E ele estava bonitinho Ainda está um pouco verde o talinho dele Para cá ó Perto da cova aí Mas tem alguma coisa cortando ele Aí você pode botar uma semente aí junto Um ou dois? Uma né Aí já está ele aí né Tem alguém que tomando café pessoal De noite aqui É a gente precisa descobrir né Descobrir quem está tomando café de seu chute de noite Não é não Tem os cantinhos deles aí aí A marca Onde ele Vamos plantar aqui meu amor Chega Aqui é molhado né meu irmão Aqui o seu chute não vai plantar Macaxeira não né meu amor Não Não fica muito perto né Fica muito perto né Fica muito perto né Aí Pegou uma pequena Né mãe? É sim Vai plantar uma semente café aonde? Não Eu acho que já está bom né De café Está bom Agora vamos plantar a fava Agora vamos plantar a fava pessoal Olha a lavoura como está pessoal Bonita mesmo Topada né meu irmão Dá e não dá Aí dá olha amor Olha Estava dando olha Ok Não foi amor? Não tem nada não A gente vai fazer prantio aí Olha a galinha compra Toma amendoim Pois é pessoal A gente vai dar uma paradinha Que agora a gente vai lá Plantar a fava lá em cima agora Né meu anjo? É sim Pronto pessoal Plantar a fava agora Que a dona A Nina mandou Três sementes de fava A irmã Nina Mostra aí Olha aí pessoal Três sementes de fava ela mandou Mas é muito boa E eu agradeço a Deus E segundo a ela Por ter mandado Né meu anjo? É sim Toma aqui Nina Prontando as sementes que você mandou Você disse não sabe Se ainda vai nascer Mas vamos confiar em Deus Que ela vai dar certo Né? E essa daqui é diferente Essa fava Faz outra É a gente planta as três Que ela enviou pra nós É duas de cada né É duas ou é três? Duas Duas é? E nascer não É plantando É um consórcio aqui Né moço? É Fava com fava né? Uhum E esse buraco aqui também É pra matar fava? É Você pode botar a semente Que ela enviou É pra não ficar A gente marca né? Uhum E olha que ela enviou aqui também né? Uhum Pronto Aí nós outros Se botar a semente A gente já tem aqui Uhum Só que a gente plantou lá embaixo Já nasceu não foi muito? É pessoal Lá na cerca Onde a gente plantou Já tá nascidinha Depois a gente vai mostrar a vocês Como é que ela aí já tá Tá nascida já É isso aí pessoal Tá plantada aqui a fava Graças a Deus Né meu anjo? É sim E vai ficar exubirando Com a permissão de Deus Vai plantar onde mais meu anjo? Lá na frente Lá na frente Uhum Apoio pessoal Lá na frente a gente É continua mostrando pra vocês aqui O nosso Prantinho O nosso prantinho Pois é pessoal Vamos plantar mais Os caroços de fava aqui Né meu amor? É sim pessoal Dois Já plantamos aqui uma vez Deu boa não foi amor? É Se consesse de artela Com a Fava Coisa deu certo Aí estamos aqui Plantando de novo Vai dar tudo certo E pouca terra né amor? É sim Até aí O outro de lá Nunca venho Tá certo não vai? Feiro né amor? É Feiro pessoal Não toma 10 Não toma 10 Não toma até aqui 2 Não toma 4 Não toma 10 pessoal Olha Qualidade de fava Ó Tá pra encher Não tem amor? Uhum A fileirinha do meio aí Como é que você vai plantar aí? Como é que eu vou plantar? Hum Com a mão filha Não Pra você entrar aí Essa Essas Rama que era da fava velha Gente Eu não tirei É porque essa É uma casa de maribu né amor? Que seca Pra você correr daí Sim Como é que eu ia correr daí? Não sei Com as pernas né Depois a gente vai ter que botar novas varas Pra ela subir Quando nascer aí Essas Favas né? Olha pessoal Tá plantada aqui pessoal A fava Né meu anjo? Né sim Graças a Deus Esse é mais um vídeo que a gente tá mostrando pra vocês Né? Devemos mais agradecer esse Deus lindo e maravilhoso E agradecer cada um de vocês Nossos inscritos, seguidores, parentes, vizinhos, amigos Tenho abraço meu anjo Pra todo mundo Pra todo mundo Todos os aniversariantes Pois é pessoal Que Deus esteja iluminando a vida de cada um de vocês nessa terça-feira Né? Que tenha uma noite linda e maravilhosa na presença de Deus Deus é muito lindo e maravilhoso E abraço pra todos os nossos inscritos, seguidores Que eu já falei E que Deus abençoe a todos E que todos fiquem com Deus pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal